Escolha uma mulher de 1 a 4 e eu vou dizer o que a sua escolha diz sobre você. Se você escolheu a mulher número 1, você é uma pessoa muito confiante, que não hesita em assumir novos desafios. Você aceita cada um deles com otimismo e entusiasmo e confiança, e você não deixa ninguém tirar vantagens de você. Já se você escolheu a mulher do número 2, você prefere seguir o caminho que os seus sentimentos ditam, do que seguir a sua lógica. E na maioria das vezes, você está certa. Você é uma pessoa muito observadora, intuitiva, acredita de fato na sua intuição e é muito difícil as pessoas conseguirem te enganar. Se você escolheu a mulher do número 3, você é muito racional e analisa muito a todos. E você observa os mínimos detalhes antes de ir para uma nova aventura. Já se você escolheu a mulher do número 4, você conhece as suas capacidades e sabe o que você pode alcançar. Você trabalha...